Tudo começa a partir de uma ideia, uma semente que, se bem cuidada, gemina, cresce, dá frutos. E desses frutos, mais sementes serão levadas a outros solos férteis. E assim é o SESC, uma história que começou na então capital do país, o Rio de Janeiro, e se espalhou por todo o Brasil. Em 75 anos de história, muitas novas ideias floresceram, como a criação dos polos de referência. Os polos de referência são espaços de pesquisa, experimentação, intercâmbio de saberes e inovação. Reiteram o compromisso do SESC com o desenvolvimento social, ambiental, cultural e educacional do país. 1996 marca o ano de criação do Polo Socioambiental SESC Pantanal. Antigas fazendas no estado de Mato Grosso se transformaram em área dedicada à conservação da natureza. A preocupação com a conservação da biodiversidade, turismo responsável, educação ambiental, com estudos e pesquisas e desenvolvimento sustentável, foi crescendo ao longo dos anos. Gerando benefícios para as comunidades da região e garantindo o equilíbrio do ecossistema local, que impacta não só no país, mas todo o planeta. Conectado do Cerrado ao Pantanal, fazem parte deste polo, Hotel SESC Porto Cercado, SESC Poconé, Reserva Particular do Patrimônio Natural RPPN SESC Pantanal, Parque SESC Serra Azul e Parque SESC Baía das Pedras. Ideias bem-sucedidas inspiram novas criações. Era preciso semear o campo da educação. O Polo Educacional SESC tem uma importante trajetória. Em 2008, a Escola SESC de Ensino Médio, no Rio de Janeiro, abriu as portas para jovens de todos os estados do Brasil, uma experiência inovadora no cenário da educação do país. Hoje, o Polo Educacional SESC oferece toda a estrutura necessária para o ensino de excelência em diferentes segmentos. Formação de professores da Rede SESC e de escolas públicas e ações de compromisso social e cultural com as comunidades do entorno. Foram criados programas e projetos para atender a um público diversificado, com abrangência local e nacional, promovendo o desenvolvimento humano, um espaço de troca de experiências e saberes. Conhecimento é o que nos conecta ao mundo e leva nossas ideias a outros lugares. Tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, e considerada Patrimônio da Humanidade pela Unesco, a cidade de Paraty, respira cultura. Campo fértil para receber o Polo Sociocultural do SESC. Desde sua criação, em 2012, o Polo Sociocultural SESC Paraty realiza atividades artísticas e culturais. Mas sua atuação vai muito além. Dedica-se à preservação do patrimônio cultural material e imaterial da região. Promove o intercâmbio cultural e trabalha pela salvaguarda das tradições presentes nas comunidades caissárias e nos territórios indígenas e quilombolas. O Polo Sociocultural SESC Paraty conta com espaços especiais para a realização de atividades. Também são pontos de encontro para compartilhar aprendizados. Em 2020, a pandemia de Covid-19 suspendeu temporariamente as atividades presenciais no SESC. Mas os polos de referência se reinventaram para continuar levando qualidade de vida a seu público. Cursos, aulas, apresentações artísticas, palestras, debates, oficinas e exposições online. Porque o tempo não para e nosso comprometimento é grande e vence qualquer obstáculo. A ação dos polos de referência vai muito além de suas unidades. As atividades servem como modelos para a atuação do SESC em todo o país. Sementes que não param de se multiplicar, germinar, florescer.